Isso é livre, porque essa apositação, nós temos identidade, é essência da metodografia, que estamos fazendo a apositação, que é verdade, que é a porta, e a gente sabe que a gente tem que se tornar muito alto. É um sentido que esses procedimentos foram largamente utilizados, mas a própria Coreia, que é o país.